Olá a todos, vemos aqui a segunda parte da execução do nosso telemóvel, onde vamos criar as teclas. Eu aqui apenas quero perceber na ultima lição que o telemóvel ali é mais vincado do que o que está. Para isso, vou vincar um pouco mais, em vez de estarmos sem este Edit Poly, vou-me colocar um Edit Poly em cima do meu Symmetry, vou escolher as minhas Edges, vou escolher este Loop aqui todo, Loop não, desculpem lá, este Ring, e vou fazer um Connect de uma, vou ligar o Motorball Smooth, vou desligar as minhas, a minha malha, e agora vou arrastá-la para baixo, o que está a aparecer, mas sempre Ring, Connect, OK, e se calhar vincar um pouco mais o meu telefone, se calhar mais em cima, e aí menos 80, que talvez esteja bom, menos 80, só virar um bocadinho, é, está mais vincado, e vou fazer OK, OK, Então agora, iremos fazer as teclas. Assim, para o vídeo também se tornar curto, só vou apenas fazer as teclas, neste vídeo e depois os outros vídeos e fazer por partes. Aqui também, acho que não será necessário criar as teclas todas, apenas vou criar 3 teclas, 3 ou 4 teclas de maneiras diferentes, também para vocês verem o que é que pode, o que é que pode durar mais, ou qual será a maior técnica para vocês criarem o modelo, e depois passo à frente o filme e mostro a parte final. OK, eu se sento. O que eu vou criar agora primeiro vai ser a minha tecla central, Como vocês podem ver, a minha tecla central, posso-lhe criar de várias maneiras, posso-lhe utilizar criando um cilindro, posso-lhe criar com um tubo, posso-lhe criar com um círculo, a única diferença que eu tenho aqui é que isto não é um círculo perfeito, de 360 graus, tem ali uma parte que é achatada, e então é isso que nos poderá dar algum maior problema. Ela aqui também tem este reborde aqui um bocadinho côncavo para dentro, em que vocês poderão simular este tal efeito também. Então, para isso, esta tecla aqui, eu irei fazer com as linhas, podia fazer como eu disse com as outras, mas aqui esta tecla eu vou fazer com as linhas, vou fazer com um círculo, vou criar um círculo aqui a meio, se aqui não pudermos estar centrado, vou assentá-lo agora, assentá-lo aqui nos dentes dos X, vou pôr no zero, já esta centrado, se calhar vou ajustar para estar mais parecido com o local onde ela irá estar, se calhar um bocadinho pequeno, mais pequeno. De seguida vou apagar, vou meter o interpolation menor, eu não quero tantos steps, não quero a tão bem definida, quero a menos definida, também não exageremos, mas para aí uns 3 steps, vou deixar-me ver 4, 2, agora vou ficar com 2, que assim fico já com estes cantos aqui, talvez seja mais fácil para criar ali aquela minha parte direita, então vou ficar com 2 e, como eu agora quero editá-la, vou ter que transformar isto numa ou seja, ou seja então, editá-la, o que é que eu irei fazer, neste momento vou apagar a metade, que é o que eu não quero, vou escolher os meus segmentos, vou apagar os meus dois segmentos do lado direito, seleciono e faço delete, e então vou agora criar mais um vértice, que vai ser o meu vértice que vai dar a minha parte direita, para isso escolho vértice e faço aqui insert, no insert clico mais ou menos um bocadinho, como desejo, clico, e arrastar para onde quiser, mas clico mais ou menos ali, e o lado direito do lado direito, e o meu vértice fica a colar, em seguida vou converter estes meus dois vértices em corners, que é o que eu quero, e este irá se calhar ter a mesma distância deste, este em y, que é o que me interessa, não em x, porque em x só ia afastar para aquele lado, em x, porque em x só ia afastar para aquele lado, em y, que é a minha altura, está nos menos 17, 37, só por assim, ok, vou para o menos 17, vou copiar aqui o valor, ctrl c, e vou colar o mesmo valor, aqui neste, ctrl v e enter, e tenho a minha meia esfera criada, agora para fazer a outra parte vou fazer mirror, eu não quero clon, não quero apenas fazer o mirror para o outro lado, eu quero o clon dela, por isso mirror através de uma cópia, não por instância, que é para não estarem a mexer em nome e estarem a mexer em nome, neste caso é uma cópia e como estão no eixo dos y, qual o que desejo faço ok embora tenha um mirror, elas estão independentes, são duas esferas diferentes duas spines diferentes por isso temos que escolher uma à outra, então vou escolher a minha spine e vou fazer attach e vou escolher a minha outra spine como vocês vêem o cursor muda de aparecem aquelas bolinhas então vou criar o attach à minha spine anterior basta clicar e elas ficam até de cor, passou a branca depois daquela ficou colada posso sair do meu attach e agora só tenho que colar os vértices porque eu não colo praticamente os vértices que existem eu tenho aqui a mãe e isto por aqui, primeiro porque eu só quero este segmento direito não quero que o vértice se colar, vou ter que o tirar mas se fizesse agora delete como eles não estão colados, eu tenho dois vértices eu iria-me apagar as linhas e quero colar também estes dois vértices que estão aqui que foi a união das minhas duas spines para isso só nos dois faço weld no princípio aquilo é o espaço certo faço weld então não serve depois posso diminuir ou aumentar então faço weld e agora posso reparar que aqui já não tem dois vértices o que é que eu agora faço vou fazer um o que é que eu irei agora fazer vou fazer um extrude disto porquê? porque se eu fizer um extrude e automaticamente dá para o meu meio e faz um extrude por grande diferença o que é que nós podemos fazer aqui deixamos com só um visor para ter uma base de trabalho e saber qual é a altura da minha tecla o que é que me acontece quando eu faço um extrude quando eu faço um extrude ele faz uma peça direita que não é o que eu quero que eu desejo neste momento neste momento temos um modificador melhor do que o extrude que se chama-se Bevel que se encontra aqui Bevel e o que é que o Bevel faz? além de poder fazer um extrude normal posso meter ou colocar os cantos inclinados posso criar mais extrudes aqui podia fazer até 3 alturas mas neste momento não nos interessa o caráter este 3 a 0 o que nós estamos aqui a ver é só as opções que vocês têm algumas das opções que vocês têm então eu vou aumentá-lo um bocadinho e então agora numa vista superior vou ter que colocar isto até os parênteses alto x mais ou menos o meu outline que eu vou ter mais ou menos aqui no meu board que eu preciso que eu vejo perfeitamente onde é que é eu vou ver a outline negativa atenção que eu quero por isso sim e assim fica mais ou menos no sítio o desejado ok vamos ter como base esta base aqui em cima como se fosse o meu topo como se fosse o meu topo mas neste momento vamos apagá-lo que não nos interessa vou criar o meu topo por cima apagar o meu topo vou apagar o meu fundo este porque é o meu topo porque eu vou agora criar os segmentos para dentro e o meu fundo porque não se vê e eu também irei criar aqui a parte de baixo da tecla o que vamos fazer agora primeiro é ajustar a nossa tecla para a altura do nosso do nosso ecrã e que eu vou colocar as teclas todas como fundo a parte de baixo do nosso ecrã e como topo a parte de cima do nosso ecrã por isso vou puxar isto um bocadinho para baixo se calhar se calhar aqui e já está e então agora vou só para já aplicar um turbo smooth só para ver como isto fica e para ver o que é que é vou lhe dar aquele material que já estamos a usar vou usar aqui este vou transformar isto em preto muito mais fácil para perceber e então vamos aplicar um turbo smooth e ver como está é assim note que aqui não está bem redondo não está bem redondo não está bem redondo poderemos ter que criar aqui um vinque nas nossas edgestes para isso e vamos então criar os nossos bingos vamos criar um se calhar aqui e outro se calhar aqui vamos ver se dá para fazer os dois ao mesmo tempo não temos que fazer um de cada vez então que se calhar o melhor é criar aqui metade da tecla só para não ter que andar a perder tempo com isto conecte, vou apagar a metade que não me interessa este vento tem que estar sentado no X este também, neste só vamos verificar, está tudo então agora vamos criar este vento aqui connect e vamos ver como é que está funcionando o dispositivo como vocês veem está a funcionar muito melhor vamos fazer ok se quiser podemos entrar mais mas eu penso que não vem muita estrada vamos fazer ok e vamos sair agora o que vamos fazer, vamos aplicar aqui um symmetry vamos aplicar o tradito poli que vamos nos ver livre desta e não antes do symmetry vamos aqui e vamos fechar isto vamos fechar da seguinte maneira este com este e vamos fazer bridge este com este e vamos fazer bridge este com este e vamos fazer bridge e vamos tapar isto aqui além cap embora agora a esquerda não é a melhor maneira de cortar isto de outra forma para tentar criar quadrados então o que é que vou fazer vou utilizar a minha ferramenta cut vou cortar se calhar este aqui como vocês veem o cursor altera quando tem aquela estrela estou no alvante, vou cortar daqui para aqui e isto como vocês podem muitas vezes é um bocado tentativo IR do que é que irá dar então vou cortar este vou cortar também daqui para aqui e vou cortar este para aqui e agora vamos ver se calhar qual é a minha maneira de unir isto ok então é assim certo se a minha ferramenta cut este é o target weld target weld target weld target weld target weld agora esta linha vai desaparecer de uma de um que era que é teme uma uma A melhor maneira será talvez criar aqui assim qualquer coisa, tipo isto, assim, para tentar criar quatro, um destas quatro, um destas quatro, e está, só dar uma vista dos meus outros, que eu queria agora que muitas vezes vocês não fazem perto e podem colocar e podem criar vezes a mais, mas está correto, então tem quatro aqui, temos quatro aqui, aqui temos quatro, e aqui também iremos criar a mesma situação, com o cut, se calhar daqui, fazemos para aqui, para aqui, uma demanda, deixa-me retirar, restas, restam quatro, cinco, um, dois, a gente o o o o o o o o E o instrumento vai fazer assim Então vamos ficar estes, 21, este aqui se calhar vou colocar uma coisa mais uniforme, este se calhar também, ou não, vou ficar ficar assim, vou fazer aqui alguns a mais, e vamos ver como é que ficaria com todos os modos. Aqui no meu Edit Poly, vou fazer um connect, na minha parte de cima, vou escrever aqui, olha, não vai durar bem. E me assim, ring, connect, 50, e o que é que agora vou fazer, vou baixar estes vídeos todos. Vou baixá-los um bocadinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Colocar estes vértices no zero zero, ou estes pontos no zero zero. Este também. É estas vantagens que vocês têm de trabalhar no zero zero. E se calhar está ali na tecla do meio, se calhar ela não está ao fundo, mas, agora para não estar a perder muito tempo com isso, o que interessa é passarmos diferentes técnicas. Só vou experimentar para ver se aqui eu vi que não fica tão acentuado. Agora é isso, vou ligar o motor acentuado, e vou ver. Porque eu quero que ele fique acentuado, mas não, não tanto. Por isso, se calhar aqui é um bom local para parar. Ok, entretanto, ainda tenho que resolver a minha parte de baixo. Ainda tenho que resolver a minha parte de baixo para fazer o arraste da tecla. Também não tenho nada para complicar. Aqui no meu Symmetry, o que é que vou fazer? Não posso pegar na minha border, porque senão vou estar a pegar ali naquilo. O que é que vou pegar nas minhas arestas só. Então, esta, o loop, ali fora, como vocês estão a ver. E agora o que é que faço? Para baixo, vou já criar uma, muito pequena. Se não se desculpem, estou a pegar para cima. Uma muito pequena. Se calhar aqui é outra, e se calhar aqui é outra para fechar. Ok, vamos ver como é que isto fica com o nosso. Tudo bom, smooth. Tenho ouvido. Razoável. Tenho aqui uma Symmetry. Se calhar ainda tem que ser mais pequena. .1 Para resolver aquela situação ali, porque o que estava a acontecer. Uma Symmetry. Como tinha ali peças muito grandes, o .2 não fazia com que elas colassem, porque o 3.1 não era maior. Esse o .1 deve servir. E então, com outras vocemos agora, três interações no máximo. Tenho uma tecla. A primeira tecla do meu telefone. Passar umas teclas seguintes. Vamos fazer uma com... Vamos fazer esta aqui, que será a mais complicada também, para fazer este corte. Com esta iremos talvez usar um plano. Se calhar vamos usar um plano. Para criar esta tecla aqui. Então. ... ... Mais ou menos isto. Ou vamos fazer antes um plano. Para ajustar o nosso tamanho todo. Vamos então no 0. Passar uma vez a frente, qual costumo fazer sempre. Um material que eu costumo utilizar, vou transformá-lo em Habit Poly, vou retirar todas as minhas sobrevisões, vamos deixar-lo ao meio, o martelo em Habit Poly e o DVD, porque eu não quero. Confirma só se isto está em número 0, está o correto, vou acensando, vou ter que criar com menos mais uma, duas arestas aqui, que é para fazer esta curvatura, para isso vou já criá-las, antes de começar ajustar as lentes, para isso duas, duas, ok, vou ajustar esta, para o sítio que eu desejo, que é mais ou menos, irá ser a duas por aqui, irá ser a duas por aqui, e esta irá ser a duas, a meio, por isso é melhor, link, connect, só uma vez, ok, e agora então irei ajustar os meus lentes mais ou menos, talvez este aqui, e talvez este aqui, se calhar é muito, porque aqui, então vamos tentar ajustar um bocado a nossa rodas já criada, então, aqui se calhar, e este, talvez irá para trás, irá para trás, mais, um pouquinho, um pouquinho, e este, assim, e agora, as gestões mais para cima, e este irá ficar no 30, se calhar é um pouquinho mais baixo, ok, o sítio, e irá dar mais ou menos a tecla que nós desejamos, é, por isso, o sítio, o sítio, o sítio, o sítio, o sítio, e vamos lá continuar, este vem para baixo, este vem para baixo, este vem para baixo, este agora não é bem direita, este aqui, se calhar, vai um bocadinho para cima, se calhar um bocadinho para dentro, uma coisa pouca, vai dar mais uma interação, só para, se calhar suavizar este aqui um bocadinho mais, este um bocadinho mais para baixo, vocês podem ver a criatura que está aqui, vou criar já um link nesta, aqui, porque nós podemos ver que o nosso telefone, o nosso telefone, aqui é um bocadinho brincado, e aqui não está acontecer isso, então para isso, ring, conecte, uma só, e eu vou trazê-la para ali, para criar então, o tal link, se calhar nos 90, irá funcionar, 90, está corretíssimo, aqui, estou vendo que aqui estará mais ou menos o que eu desejo, ok, agora, o que nós podemos também fazer nesta tecla, se vou desligar assim, aqui, é, começar, a vincar, se calhar, os cantos, ou, se nós fássemos mais exigentes, fazer este rebordo, aqui a toda a volta, que começa mais ou menos assim, aqui, que faz com que a tecla aqui, seja um bocadinho mais alta, também não era difícil fazer este rebordo, com a nossa ferramenta cut, com a nossa ferramenta cut, vamos aqui, cortamos a nossa tecla, mais ou menos, no centro que nós desejaríamos criar o nosso rebordo, claro, vamos ter que criar agora aqui, o verso, que é para ficar ali 4, não se esqueçam, o que queríamos ter que fazer, vamos ter, esta, e esta aqui, vamos já, chegar estas teclas, por todas, ao sítio normal, este, este, e esta, isolate, selection, que é esta aqui, vamos ter, vou chegar lá para cima, mais ou menos, aqui, claro que eu podia fazer isto ligando aos snaps, mas, não vai ser necessário neste momento, então, vou começar, a bloquear, ou seja, não sabemos que o outro, neste momento, neste momento faz isto, eu tenho que colocar estes cantos aqui, para que não faça, e também tenho que criar, então, a tal saliência, para isso, então, se eu vou chegar ao teu próximo outro, neste momento, é muito mais fácil para mim verificar, vou escolher, então, como eu tinha dito, estas edges aqui, que eu quero que elas façam, que me façam, um bocadinho de saliência, até, vou puxar, se calhar, ao mesmo altura daquela, se calhar irá ser muito, se calhar irá ser muito, se calhar não é muito, se calhar não é, não é, não é necessário tanto, porque, agora, iremos manter, estes vértices aqui de trás, todos mais ou menos, ao nível destes, porque ele só faz, esta saliência assim, e depois, volta para baixo. Para isso, o que é que nós poderíamos fazer? Ver a altura deste vértice aqui, que em Z se encontra no site.65, então fazemos Ctrl-C e aos outros bastantes vértices, Ctrl-B, Enter, e eles certamente estarão todos à mesma distância uns dos outros. Como vocês podem ver, o outro é o nosso modo, a tecla fica assim. Como eu digo, sequer não é tanto, mas vamos colocar aqui, se calhar também não é alguma coisa que se note. Temos a que agora estar a bloquear a nossa malha. Ok, para isso, para começar a bloquear, vamos bloquear, veja, a primeira coisa, vamos bloquear a nossa borda aqui até a volta, para isso podemos utilizar o cat, a cortagem de polímpicos, só para vocês usarem coisas diferentes. Então, mais ou menos daqui, vou cortar para baixo, se calhar aqui, se calhar fica um bocadinho muito perto da minha borda, se calhar quero um bocadinho mais para aqui. Ok, aqui vamos cortar na mesma com o cut, se calhar aqui, aqui vamos pegar aquiedo até aqui, aqui aqui, e aqui, aqui certamente a gentedo, então, da tipo, aqui vamos cortar aqui, e aqui, a partir E quero dar também um certo link neste, mas nada de muito vincado, como às vezes as pessoas estão a perceber, não é nada de muito saliente. Por isso, vou dar uma distância um bocadinho maior. E agora iremos aplicar outro novo e ver como é que este estamos a sair. Depois de obter aqui vértices a mais, para dar aqueles erros que estão ali, por isso vou verificar. Quatro vértices, aqui tenho, como estava a dizer, não tenho vértices a mais, mas tenho uma aresta a mais. E então vamos novamente ver como é que está tudo a somar. Vamos tentar um bocadinho maior. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao ponto. Um, outro. Um, outro. Um, outro. Vai lá nessa tecla para baixo. Um, outro. aqui é uma cima que tem que voltar por um vou lá mexer em e aí é só me envertec Criar, e agora irei criar, agora irei criar uma talvez através do box modeling ou se calhar como isto já está alongado, o resto das teclas vocês podem fazer de maneira autêntica, e então voltamos depois quando tiverem as minhas teclas dadas criadas, para fazermos a terceira parte do vídeo, mostrarmos como é que isto ficou, para passarmos a relação da parte do vídeo, que é as partes de baixo, assim sempre terminamos por aqui, e na terceira parte então já vamos criar a parte de baixo do telefone, e depois na quarta parte, na quarta parte, em princípio, terminaríamos com as aberturas dos buracos. Bom, vou terminar este vídeo e vamos no próximo, obrigado pela vossa atenção. Tchau. 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 Tchau.